A partir de agora, todos os estados brasileiros fazem parte do programa de combate ao crack. Ontem foi assinada a adesão de oito estados que ainda não tinham fechado a parceria. Uma das ações no esforço conjunto de luta contra a droga é a base móvel de monitoramento. O repórter Leonardo Meira conferiu em São Paulo o reforço no combate ao crack. As forças de segurança da cidade de São Paulo receberam 11 kits de combate ao crack, cinco para a polícia militar, um para a polícia civil e cinco para a guarda civil metropolitana. Cada um dos kits do programa crack é possível vencer é composto por um micro-ônibus de vídeo monitoramento, duas viaturas, duas motos, além de armas de baixo potencial ofensivo, como sprays de pimenta e pistolas elétricas. A ideia é que todo esse aparato de segurança ajude no monitoramento das ruas da capital paulista. A grande novidade dos kits de combate ao crack é esse micro-ônibus. Equipado com tecnologia de ponta, ele vai permitir o monitoramento de pontos estratégicos da cidade. A Secretaria de Segurança Urbana definiu cinco locais do município para instalar as bases móveis, que devem ficar um ano em cada local, monitorando um espaço de três quilômetros quadrados. Os pontos definidos são as praças da Sé, República, Luz, Metro Saúde e Avenida Senador Teotônio Vilela. A escolha desses cinco cenários, das cinco cenas, foi escolhida mediante o cruzamento de informações da área da saúde, pontos críticos onde existia um maior número de ocorrência envolvendo usuários de droga e também na parte do trabalho diário que a Guarda Civil realiza na cidade de São Paulo, observando os números de ocorrência, população existente. Mais de 200 integrantes da Guarda Civil Metropolitana vão ser treinados para operar os equipamentos do kit crack. E para reforçar ainda mais a segurança, um edital deve ser lançado neste semestre para a contratação de 2 mil novos guardas. A ideia é devolver à população em geral o uso desse espaço público.